Olá pra você que ama tapioca e quer aprender novas receitas com a tapioca da terrinha. Hoje eu vou te ensinar uma receita de um bolinho com tapioca da terrinha, gotas de chocolate e morango congelado, que é uma forma de você aproveitar ainda mais essa fruta que estraga tão rapidinho. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Gostou dessa receita? Curta, compartilhe o vídeo. Se você fizer essa receita, não esqueça de tirar uma foto e nos marcar com a hashtag Receitas da Terri. Tchau!